E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Batif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos falar sobre a conferência da Electronic Arts na E3, tá pessoal? Rolou a conferência ontem, muitas pessoas criticaram, falaram que foi a pior das conferências, etc E a gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje, o porquê que eu particularmente não acho que foi esse fiasco É lógico que não foi a minha favorita, mas eu particularmente não acho que foi esse fiasco, né? Ontem foram o dia das grandes conferências Microsoft, Sony, Electronic Arts e Ubisoft Se vocês pensarem bem, a Sony e a Microsoft, muitas das coisas que elas apresentam não foram coisas criadas pela própria Sony e pela Microsoft É produto da Rockstar, é produto da Deep Silver, enfim, os jogos, as outras empresas fazem os jogos exclusivos pra elas e elas colocam lá Então, por exemplo, o Naughty Dogs, não foi a Sony que desenvolveu, foi a... o Naughty Dogs, não, perdão, um Sharted Não foi a Sony que produziu, foi a Naughty Dogs, então, na verdade, eles fazem um apanhado de estúdios A Electronic Arts e Ubisoft assumem uma responsabilidade muito grande quando pegam um evento daquele É lógico que é bom pra eles também, porque eles anunciam os jogos deles e tudo mais Mas a gente tem que pensar que é apenas um estúdio fazendo vários jogos, né, pessoal? Então, eu acho que, num geral, a Electronic Arts acertou bastante ontem Muitas pessoas criticaram e eu vou falar o porquê que eu acho que a Electronic Arts mandou benzão ontem Apesar de não ser a minha favorita dos jogos que eles anunciaram, não teria sido os melhores, tá? A gente sabe que a Electronic Arts, o foco dela é o... são jogos de esporte, né, grande parte dela Então, ela produz UFC, ela produz UFC, ela produz FIFA, que são os favoritos da galera Mas ela também produz Madden de futebol americano, ela produz o PGA Tour de golfe Então, assim, ela produz muitos outros jogos de outros esportes que a nós, brasileiros, não interessa E é por isso que a gente fica com esse sentimento de frustração quando a gente vê a Electronic Arts Numa apresentação dessa falando sobre golfe, falando sobre essas coisas Não, eu vou falar a listinha completa aqui Eles abriram ontem falando de Star Wars Battlefront, que eles estão desenvolvendo Eu sempre achei um jogão, cara E pra quem não conhece o Star Wars Battlefront, ele é tipo um Battlefield, só que de Star Wars, né Às vezes você, dependendo do número de pontos que você fizer, você pode jogar com um herói ainda e tal Então, eu sempre gostei de Star Wars Battlefront Talvez uma recriação saia realmente algo muito bom Logo depois eles falaram de Mass Effect e sobre toda uma nova produção, uma nova história e tal Muita gente gosta do Mass Effect 2, muita gente odeia o Mass Effect 2 O Mass Effect 1, na época que ele foi lançado, ele foi realmente brilhante pelo estilo de jogo dele Então, é uma outra franquia que tem aí um bom potencial Logo depois eles falaram de The Sims 4, que divide opiniões aí Eu parei de jogar The Sims em The Sims 2, eu não joguei o The Sims 3 Eu joguei um pouquinho só pra ver como é que era Eu não curti muito aquele estilo novo do jogo, eu me acostumei com aquele estilo antigo Eu era mais novo também e menos hardcore Então eu gostava mais desse tipo de jogo E eu acho que pra quem curte The Sims aí, apresentou umas novidades legais Mas enfim, o que The Sims pode melhorar? Dá mais realismo pro jogo, né? Mais realismo, não tem porque é mais cartunesco Então eles fizeram uma apresentação bem cartunesca Mas no geral, acho que foi bacana também Eu não sei o pessoal que disse Você que é fã de The Sims, deixa aí nos comentários Você gostou? Foi legal? O que você tá esperando do The Sims 4? Logo depois eles vieram com UFC Com uma apresentação bacana de UFC e tal Foi boa, foi boa, eu gostei Quem gosta de jogo de luta também Mas vocês podem ver que são jogos muito focados Então quem gosta de jogo de luta, gostou do UFC Mas não gostou do The Sims Quem gosta de The Sims, às vezes não gostou do UFC Mas gostou do The Sims Então é por isso que ela gerou esse gostinho de insatisfação pra gente Logo depois eles vieram com NHL, NHL 15 Que seria o jogo de hockey Que pra gente aqui do Brasil é terrível, né? Pouquíssima pessoa gosta dessa bagaça Logo depois eles trouxeram a Criterion Games Que é um sub-studio deles Pra apresentar um jogo que vai ser uma corrida ultra radical Ao estilo Burnout Onde você vai estar, às vezes, numa etapa de helicóptero Você vai pular de paraquedas E aí você vai cair num jet ski E desse jet ski você vai pular e vai ir pra um carro E desse carro você vai pra um quadriciclo E aí depois você vai voltar pro helicóptero Essa é a pegada do jogo também Mas é um protótipo, muito protótipo ainda Eu não sei nem porque eles mostraram isso lá Logo depois tivemos PJ Tour Um jogo de golfe Esse aí, mano, esse aí foi a piada da noite, né? Por quê? Eu, particularmente, não tenho nada a favor dos jogos de golfe Mas nada contra Eles lá, eu aqui, entendeu? Não tenho problema com jogos de golfe Mas o PJ Tour eles vieram com uma ideia bem divertida e bem engraçada, né? O cara dava uma tacada assim Aí você fala, puta, mas jogo de golfe? De repente entra um navio de guerra gigante destruindo o campo de golfe e tal Aí a bolinha batia no navio de guerra Enfim Levanta dúvidas Eu conheço pessoas que gostam de jogo de golfe E eles gostam do jogo de golfe Por ser um jogo de golfe Não tem nada de navio da terceira guerra invadindo o campo de golfe, né? Ao mesmo tempo, eu não sei Eu não sei, eu não gostei muito da ideia não Eu acho que se a ideia era ter foco num público Eles acabam destoando muito desse público Esse público não quer navios de guerra invadindo o campo de golfe deles, né? Não faz muito sentido Mas vamos lá Logo depois do golfe eles vieram com o Madden 2015, né? O Madden 15, na verdade NFL, futebol americano, pra quem gosta Eu acho bacana Eu comprei pra PlayStation 3 Eu acho que eu joguei duas ou três vezes no máximo Não é um jogo ruim, é legal Mas eu não curto muita dinâmica Eu prefiro muito mais o nosso futebol normal, tá? Depois eles vieram com o Downgate Downgate, se não me engano, deixa eu confirmar Mas se não me engano, o Downgate é um MOBA da Electronic Arts Eu não lembro, acho que é esse mesmo É, acho que é isso mesmo Downgate, se não me engano, é o MOBA da Electronic Arts Eles falaram que eles querem inovar com esse MOBA e tal Que não quer fazer um MOBA igual ao Dota, ao LoL Então eles têm alguns projetos bem bacanas pra este Downgate também Pra quem curte MOBA, talvez seja uma boa alternativa Se não querem inovar o mercado, vamos ver Eu acho difícil bater no LoL ainda hoje em dia Mas, enfim, né? Logo depois, aí veio o final Veio os três últimos jogos da Electronic Arts E eu acho que esses três últimos foram realmente muito bons E surpreenderam muitas pessoas Deixaram muita gente de queijo cair Deixou muita gente alegre E vocês podem ver que teve jogo pra caramba, né? Isso que eu provavelmente devo ter pulado um ou outro aqui na minha anotação Mas esses três agora que vêm no final foram muito bons Começaram com Mirror's Edge 2 Então eles já começaram anunciando que estão desenvolvendo Mirror's Edge 2 Pra quem não sabe, Mirror's Edge é aquele jogo do parkour lá Daquela minazinha e tal Eles mostraram que vai ter muito mais aprofundamento na história Que a ideia são gráficos animais Que vai ter um cenário mais aberto Que vai ser um jogo muito mais completo Muita gente gosta de Mirror's Edge Eu joguei Mirror's Edge Eu achei maravilhoso os gráficos, a movimentação Eu achei realmente muito bom E eu acho uma temática bem diferente Então eu acredito que esse jogo possa ser uma boa Depois, logo disso, veio o FIFA 15 Que esse realmente foi animal O trailer chegou a arrepiar falando sobre a torcida Sobre como vai ser a dinâmica Introduzindo um novo esquema de humor nos personagens Mas tipo assim, não é o cara tá com bom humor ou mau humor Que eu acho que isso já teve em alguns outros jogos de futebol Não, o cara vai ter um histórico Então tipo, se ele foi num jogo e ele foi muito marcado por um jogador Ele vai criar uma rivalidade com aquele outro jogador E no final do jogo eles podem brigar e tal Então vai ter uma pegada bem legal Um histórico bacana Algumas novas ideias no FIFA 15 E eu gostei Eu acho que tem bastante coisa pra melhorar do FIFA 14 aí Uma qualidade gráfica da hora Então eu botei uma fé E pra fechar, a Electronic Arts anunciou o Battlefield Hardline Que inclusive você pode entrar lá no site da EA E se cadastrar no beta Tanto pra PC, Playstation 4 e Xbox One Assim que possível você vai receber uma key do jogo Pra você testar ele Vai ser uma beta curtinha E depois vai vir o jogo O jogo já tá pra lançar já Se não me engano faltam uns dois mesinhos ainda Pro Battlefield Hardline Que vai ter uma pegada completamente diferente do Battlefield Vai ser uns cenários mais fechados Menores, operações especiais Defender um banco, atacar, perseguição de carro Eu acho que esse Battlefield Hardline vai ser muito foda Eu tô empolgado pra caramba Eu vou fazer um vídeo depois só falando sobre Battlefield Hardline Sobre Raybon 6 que foi anunciado pela Ubisoft E sobre o Call of Duty Advanced Warfare Que a gente também viu um gameplay lá Beleza, pessoal? Mas eu particularmente estou bem ansioso com o Battlefield Hardline Eu devo pegar pra algum dos meus consoles Eu não sei pra qual ainda Mas eu com certeza Devo pegar o Battlefield Hardline Pessoal, eu queria saber a opinião de vocês Sobre a conferência da Electronic Arts Eu sei que muita gente meteu o pau Mas como eu falei É um estúdio E ele faz jogos pra todos os públicos Então é óbvio Eu tenho certeza Que de algum desses jogos Você gostou Você provavelmente não gostou de todos Mas de algum deles Eu tenho certeza Todo mundo gostou de pelo menos um jogo Então Eu não diria Honestamente que foi um fiasco Eu gostei do que eu vi Eu acho que a tendência é que A Electronic Arts continue aí Essa é a linha da Electronic Arts A gente não pode esperar nada muito diferente da Electronic Arts Esportes focados Algum conteúdo mais assim Um aberto, não sei o que Coisas novas Nada muito Meu Deus Mais consistente, né pessoal? É assim que a Electronic Arts vem se mantendo Há um tempo já Com o Battlefield, etc Então Eu particularmente gostei Eu queria saber a opinião de vocês Deixem aí nos comentários E queria agradecer o apoio de todos vocês Em mais desse vídeo Desse nosso especial E3 Se você tá boiando A gente falou já sobre Sony Já falou sobre Microsoft Já falou sobre GTA V Tudo só hoje Então Não esquece de avaliar esse vídeo Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Me seguir nas outras redes sociais No Twitter, no Instagram E no Facebook E também De dar uma passada no canal Pra ver todos os outros vídeos Sobre o especial E3 Pessoal A E3 ainda tá rolando Tem mais uma semana Mas Aos poucos a gente vai falando de tudo aí Queria agradecer o apoio de todos vocês Por ter deixado o vídeo até aqui Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu